Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandales e vamos falar sobre uma bosta Deu um filme que tentou, tem até uma premissa que poderia ser interessante, mas deixa muita falha E a minha cronologia do assassino também falha bastante Bom, chama Jogue ou Morra Beleza, né, parte da ideia é assim A ideia em si da premissa é que jovens vão pra um local jogar o tal do jogo chamado Paranoia Que é uma ideia de uma escape room, aquelas salas que você tem que escapar, cheia de enigmas E que se você não escapa você perde, só que a ideia lá no jogo é que se você escapa você morre Mas aí não é falado diretamente, é falado só na notícia do jogo E meio que deixa a ideia no ar quando eles começam a achar as pessoas mortas Beleza, deitado aí Lá tá o Lucas, que é um cara meio vida pacata, perdido da vida, não sabe o que fazer Só trabalha, vai pra casa, trabalha, vai pra casa Sem nenhum sentido Nenhum, onde que mais uma missão de vida Né, aquela vida monótona Né, e ele Nada tem de amar, mas a ex-namorada dele Chamava Chloe Que foi procurar ele porque ela descobriu novas pistas do tal jogo chamado Paranoia Que eles tinham que descobrir na internet Coisas sobre o jogo Decifrar alguma coisa sobre o jogo também E... Pra eles poderem acessar esse jogo Daí eles vão lá, começa a decifrar, começa a discutir Que esse jogo, é... Não existe, que para com isso Já faz um ano que a gente tentou fazer isso Não deu certo, e blá 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 No final, eles transam E eles descobrem como entrar nesse jogo local Que vai ser o jogo lá Que vai ter uma festa E lá nesse local vai ter o local onde é o jogo Beleza, deitado, vão nessa festa Descobrem outras pessoas que estão procurando entrar nesse jogo também E vão nessa festa, tá? Descobrem o local e vão Aonde que é? É um lugar, tipo um sanatório No meio do nada É aquele lá que vai acontecer o jogo Daí eles chegam lá Começa o jogo Eles acham mais três participantes lá Né, todos os personagens pra mim são inúteis Não tem nem... Caguei pra todos esses personagens O filme é bem ruim Daí... Atuação então nem se fala Daí beleza Eles começam esse jogo Eles começam a decifrar e tal E a sala é um... Eles no começo eles pensam que é uma coisa assim Tipo, uma brincadeira Mas eles vão ver que a coisa fica séria Que é... Fá que pode matar eles Que pode acontecer alguma coisa com eles E eles descobrem que alguém tá indo atrás deles também E matando os participantes Algum assassino com uma roupa laranja e uma máscara Beleza Eles vão decifrando De cifra aqui, de cifra lá, de cifra lá, de cifra lá Eles descobrem lá um arquivo da Naomi Que é uma participante também Que ela ficou internada nesse sanatório muito tempo Antes de ele ser fechado Né E eles acham que ela tá louca E ela que tá matando os participantes Com uma chave de fenda no pescoço Daí tá Ela não, não é ela Porque daí ela acaba se matando na frente do Lucas e da Chloe E eles continuam investigando Eles cagam pras mortes Eles acham um morto lá também Cagam Ah, vamos continuar o jogo Pum, foda-se Esse pessoal morre Foda-se Vamos continuar o jogo Tá, beleza E vai morrendo o pessoal E eles vão continuando o jogo Como se nada tivesse acontecido Eles matam o último cara lá Que era o participante diferente E jogam ele lá numa igreja Onde que é o aeroporto final Umas partes finais do Do tal Enigma E lá Né Acontece Tipo uma Chloe Descobre a O que é O que é O último enigma E vaza na frente do Lucas Né E derruba ele da escada lá E vaza Sozinha A frente do Lucas E tal Daí quando ele chega lá fora também É É A Chloe tá Uma árvore deitada Se escorar na árvore Morrendo também Com frio Daí ele fala Ah, quem fez isso com você? Não sei o que Blá, blá, blá Blá, blá Isso que ela tinha Empurrado ele da escada Ele precisa se cair E se quebrar todo Né Mas assim Ele foi lá atrás dela Daí Chega nessa hora Ele fala Ah, quem fez isso com você? Chloe Não sei o que Blá, blá, blá Daí aparece esse cara da máscara Que é o Robo Laranja E eles começam a lutar E até que o Lucas vai lá e fere ele Quase mata ele Depois desse cara tira a máscara Veio o grande plot twist do filme Que na verdade Esse cara da máscara era ele mesmo Ele tava lutando com ele mesmo Esse cara não existia É ele Que era o assassino misterioso Só que aí pra mim Deixa várias falhas no filme Como? O quê? Por exemplo Ele tava o tempo todo com a Chloe Quando mostrava em tela Mas daí ele matou Uma japonesa lá Que eu não lembro o nome dela Pra mim nem faz interesse Que é o personagem dela Não tem nem interesse Daí Ele tava o tempo todo Com a Chloe também andando E matou o tal do Klaus O cara é muito estranho lá também E também matou E a Naomi se matou na verdade Ela não matou não Mas ela se matou Então ele teve tempo de ir lá Matar a japonesa também Antes de estar com a coisa na sala Com a Chloe na sala Onde ele tava resolvendo os enigmas Ir lá matar o cara E levar pra igreja Antes de estar com a Chloe E ir pra igreja Tipo Pra mim a cronologia já começa a não bater A ideia de ele ser o assassino também Já não bate muito bem também Porque Se ele é o assassino Desde o início Ele tinha que aparecer menos em tela Pra poder Digamos assim Justificar Que ele tá tipo Desaparecendo E matando as pessoas E voltando Trocando de roupa Tá e voltando Só que ele aparece muito em tela Ele tá sempre em tela O tempo todo Então tipo Não justifica A cronologia não bate E outra coisa Os enigmas Que todos os enigmas foram criados Foi ele mesmo que criou Então Ele sabe facilmente resolver A ideia do cisne Que é do filme lá Que é o cisne Que coisa É de um quadro da mãe dele Que tem na casa dele Né Ele tudo começou Nessa paranaia dele Um dia que ele matou a mãe dele Quando ele era mais novo Ele foi internado Nesse sanatório E ele não lembrava Que tinha matado a mãe Só que a mãe Meio que Já sabia que isso ia acontecer E meio que deixou ela matar Ele matar ela Eu não sei se a mãe Era psicótica Ou tinha treinado ele Pra ser assassino Não sei qual que é a ideia E no final do filme Depois que tudo isso acontece Pra mim Várias coisas não batem Esses furos aí Né De cronologia Essas coisas Que pra mim Fica nada a ver Já Tira aquela imersão do filme Mesmo se o filme sendo ruim Às vezes se consegue Me prender na história Fica mais interessante Né Mas aí ficou bem ruim Essa ideia Do Do ser assassino E tá no mesmo lugar E depois não conseguir matar E voltar ao mesmo tempo É meio Ford Next Pra mim Fere muito isso Né E daí No final do filme Ele sai lá E começa a gritar Todos os corpos Aparecem lá fora Do nada Como se ele tivesse trazido Corta a cena Depois que ele luta Como assassino Tipo Depois Depois Um pouco depois Ele já aparece Todos os corpos Que ele matou lá fora E ele Chorando e gritando Por ajuda E chega a polícia Começa a conversar com ele Ele chorando Chorando e tal Daí ela fala assim Não saia da cidade Você descansar E não saia da cidade Daí ele começa a rir E acaba o filme Como se ele tivesse Se safado De todas as mortes Que aconteceram ali Ninguém ia descobrir Né Se ele é o único Sobrevivente Não achou mais ninguém Né Quem que é o assassino Né Bem difícil de acreditar Que não era ele Mas Não acredito Digamos assim Fica aí O final do filme Ele se safando De todas as mortes Que ele teve Se puxarem a ficha dele Ver que ele já tem O sanatório Que já matou a mãe Então já vão saber Que é ele Com uma chave de fena Que todos morreram Com uma chave de fena No pescoço Então é isso aí Não recomendo você ver Esse filme Chama-se Joga o Morro do Terror 2020 Se não me engano 2019 Filme muito Ruinzinho A péssima atuação Que poderia Talvez Né Tem uma premissa Não vou dizer inovadora Mas poderia ser usada De uma forma melhor Que poderia ser Um pouco melhor O filme Ou pelo menos Decente Então é isso aí Não se esqueça De se inscrever E deixe o seu like Até mais